O que é o Estado? É triste também e daria a questão do Estado Unido, que é o Pilar Hadnabe, que é o que é que tem o Reino e o Estado, e a tradição que tem a questão do Estado Unido, e a gente tem a questão do Estado Unido, e a gente tem a questão do Estado Unido. A gente tem a questão do Justiça, mas a Justiça mostra que o Estado unido a lei é o império. A gente tem que transmitir a lei. A gente tem que transmitir a lei. A gente tem que transmitir a lei. Mas a lei é o império. A gente tem que transmitir a lei. Nesse ano, quando sono a sair do conto, A minha boca foi até no Tribunal de Recurso, tem que até cá me respeitar, eu nem diria que não tinha, mas bem, eu me dei a mais, quanto a mais, que eu digo ali, a conferência e o congresso extraordinário e o congresso extraordinário e o congresso para a Belaia. Mas eu não vou lá, o Tribunal de Recurso, aquele que mais tem que até a Cataquilha. Não é lá, a Cataquilha exige, bem que ele estabelece, tem que ir ao congresso, mas já tu sai nem, nem é problema, nem a dita que a cara que dê. Uau, nem, o Tribunal de Recurso não tinha. Nem, tem que até, ou também, nem a que vigorou na regra geral. A cara que sai, sai de. Também, a minha queda, quando vai ao Tribunal de Recurso, a tu, tem que até, tu ir e te posso ir na explicação, a minha, a minha, a final, artigo 9, lei dos partidos, políticos, não é, vou aderir, la vale, letra morta. Também, número 1, exige, a tu, a tu, a tu, a congresso, que a conferência. Número 2, artigo 9, tem, aliança, a sucessão, o truto, tem que tu ir, lei de trabalho. Número 3, tem, partido Ida, la belle pertence, la belle tama, e a aliança rua, ou a sucessão rua. Mas, eu diria lá, é, tem que ir, tem que ir à la fiera de lei, l'os, la fiera juiz e sira, juiz e sira é uma mesa maténa, mas, isso é uma fiera de lei, afinal, lei não é aquela lei, mas, a valer. A valer também, se ele derretou a lei, a segunda-feira não é, membros do governo, membros do CNRT indicam que tomam parte do oitavo governo, então a segunda-feira se ele designa. Se ele reencher, ele não é, também estou com a responsabilidade, mas se ele sai dia, ele prepara-se com a responsabilidade, mais bem, se ele pertence ou não. Quando ele é nascido, ele tem que dizer que a conexão tem que ser fun. Mas a resposta é que não é recurso do CNR, ele tem que dizer que se ele tem a lei, então é regra geral, se é aprovar, e a lei, artigo 9, lei Nier, de Angada, conferência que o congresso tem que aprovar a associação, e a coligação, e a frente, e o movimento. Não é bem, agora nesse tema e plataforma, como ela tem a lei, ela precisa o congresso, ela precisa a conferência. Não é bem, aqui está lá, vieram-lhe. Ida Fali, Terminal Recurso, Heru Camai, quando vai, Presidente do Parlamento, Fouadena Bacira, atu-halo, atu-halo, declaração de inconstitucionalidade, vai assalto, adau-halo, mesa, Parlamento Nacional, que não há recurso, deve ter que o subido a legislação, mas yerra que ele tem a lei, aí é atu-halo, mas o que as soções estão. E você não vai, e nem, eu vou falar, senão o que ele diz, não é, nós temos que falar, sim, a legisitimidade, de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, o senhor Alain, não é. Eu vou falar, sim, a mim, se precisar, você tem? A mim, se precisar, a gente, a menina sua de mãe-nene ser presidente cá depois também ser depois e depois de lá os presidentes ou não uau tudo bem caro e a violação e o momento se irá dar o mês do parlamento de lá de avalião a violação violação regimento de nia quando ele é uma ida voto secreto serão briga voto lima mas também não o ente o partido se defende Estado de Direito Democrático onde o russo vai militantes partir-se em Nerténia a doutora acmática e da lei a dala selo mas continua na fatim a tudo bem mundo mais bem mundo mais cada e da defende Estado de Direito Democrático verificavo 1 2 3 4